Rapaziada, o tema do vídeo de hoje é Para você nunca mais ser enganado, siga isso Então no último vídeo eu falei um pouco sobre o tempo Porque teoricamente você é mais rico que o Elon Musk Que o Ari Buffett E esse tema aqui é uma complementação daquele vídeo Porque cara, você sendo enganado é basicamente você investir seu tempo Ou o dinheiro, dinheiro é tempo, tempo é dinheiro Quer dizer, na realidade Tempo é dinheiro, mas dinheiro não é tempo Ou seja, às vezes você consegue transformar tempo em dinheiro trabalhando Mas às vezes você não consegue investir, transformar dinheiro em tempo Você não consegue aumentar tanto seu tempo de vida com dinheiro Mas você consegue gastar muito tempo e ganhar mais dinheiro, tá ligado? Vendendo sua hora Mas enfim Ser enganado, de certo modo É você investir tempo ou dinheiro em alguma coisa Que você não deu resultado, tá ligado? Eu vejo assim E meio que, cara, a gente é enganado o tempo todo Como por exemplo A gente às vezes se auto-se engana Como por exemplo Pessoas que Tomam golpes Elas são enganadas Elas investem o dinheiro em uma coisa Que no final é uma farsa E tomam o dinheiro delas Pirâmide financeiro dessas coisas Então na realidade elas estão perdendo tempo com isso, né? E meio que Então meio que essa jogada não vale a pena a maioria das vezes, né? Se você for estudar a maioria da vida dos exteriores e entrevista Você vai ver com os exteriores porque eles não tem pena das pessoas que eles enganam Porque meio que eles usam a técnica do Eles usam a própria ganância da pessoa contra a pessoa, tá ligado? No livro As Corretas de Poder fala sobre isso Que isso é um tipo de pessoas Que elas não são enganadas por nenhum historiador natário Porque elas são pessoas simples Então ele dá um exemplo muito interessante do Henry Ford E teve um cara que tentou vender Umas esculturas caras pro Henry Ford E ele mostrou um caderninho lá cheio de escultura Pintura, né? E o Henry Ford, por ser um cara simples Ele falou que não ia comprar porque ele já tinha a escultura ali no caderno Ele não precisou de uma escultura real Se ele já consegue pintar o caderno Que o cara deu de graça pra ele Então as pessoas simples, as pessoas que não são gananciosas Elas são difíceis de ser enganadas, tá ligado? Justamente porque elas não tem aquela cobiça E já as pessoas muito gananciosas Elas são fáceis de ser enganadas Então ele dá um exemplo muito interessante da Da família Rothschild É família Rockefeller ou Rothschild? Não lembro Mas é de um cara que era minerador Que ele disse que descobriu uma mina de diamante E ele meio que fraudou lá a mina Que fez uma mina falsa Ele comprou uns diamantes em algum lugar E colocou na mina E falou que eram diamantes da mina E ele tentou vender por um preço barato Na realidade não Ele tentou vender por um preço justo Aí o Rothschild foi lá e jogou pra baixo E falou Se você não aceitar você vai perder a mina E o cara foi lá e entregou a mina E no final a mina era falsa E no final ele lucrou Então ele usou a ganância desses caras ricos Esses magnatas de fuzzle da época Era Rockefeller mesmo Não era Rothschild não Rothschild já tá indo até a Inglaterra E conseguiu enganar eles pela ganância Então geralmente você vai Você vai conseguir ser enganado Pela sua própria ganância E o Stan Natalio já sabe disso Mentiroso Esses caras que dão golpe Então tipo assim Digamos assim Você quer comer uma mina E ela sabe que você quer comer ela Ela vai usar a sua própria vontade de comer ela Pra ela te enganar Pra ela te pedir pizza Pra ela Isso é coisa do Brasil né É Dar golpe do lanchinho etc Então o teu chefe Ele vai usar a tua própria ganância Pra querer te dar um aumento Ele vai falar Se você trabalhar mais pesado Mais vai te dar um aumento Tá ligado Então esse é o fruto da enganação É uma promessa Tá ligado A promessa é algo muito forte E as pessoas elas São enganadas o tempo todo Pela promessa Tá ligado Os caras que vendem cursos aí Eles prometem mil coisas Que as pessoas compram E meio que isso faz com que as pessoas Sejam enganadas de certo modo Então a dica pra você Nunca cair nesses contos E não ser enganado É você aceitar o pagamento Adiantado Ou seja Você fala assim Cara Eu não aceito pagamento a longo prazo Eu não aceito retorno a longo prazo Eu quero agora Tá ligado Então se você é meu chefe E você quer me pagar mais Então aumenta meu salário agora Cara Porque eu não tenho tempo Minha vida é escassa Meu tempo é escassa Eu não posso ficar Sendo refém da tua promessa Tá ligado Eu não confio em você Óbvio que você não vai falar isso Mas Você já entendeu né Então aquela questão ali Do Mbappé Ele poderia ter ficado anos ali No Paris Saint Germain Esperando o aumento Ou ele criou a situação do aumento Tá ligado Então você tem que criar a situação Você não pode Ficar refém de uma pessoa Ter pena de você E te dar mais recursos Tá ligado Sendo que isso não vai acontecer Então O shared mental Ele tem que agir Com esse Esse pensamento Eu não sou Ganancioso Eu não espero Ganhos no futuro Eu quero agora Eu quero agora E óbvio que você não quer Uma promessa Ah eu vou te dar Não É agora É um contrato Ou você faz Ou você não faz Entendeu Então quando você for sair Com a mina E você quer comer ela Você tem que Você tem algumas Cílulas e tensões Vamos dizer assim De maneira menos grosseira Você tem que Meio que deixar isso Bem claro Tá ligado De que você não quer Tipo Perder tempo Com a pessoa Que você não vai ter Nada Tá ligado E também o emprego Se você Mano Você não paga O que eu quero Eu vou embora Entendeu Você tem que ser bem claro Você não vai aceitar As pessoas te Te prover A longo prazo E cara Essa lição que eu tive Cara Eu tive no meu trabalho Mesmo Tá ligado Que eu No meu começo De carreira Eu ganhava bem pouco Eu trabalhava com um cara E ele me fazia Várias promessas Que Digamos que Se eu ficasse ali Muito tempo Eu ia ter um futuro Que eu ia ficar milionário Abrir um startup Não sei o que O cara Fazia a minha mente Eu também era mais bobinho Mais novo E ele falava Todas essas coisas Assim Tá ligado E eu meio que caia nisso Eu sabia que ele Também não era uma pessoa Tão confiável Mas Meio que a promessa Ela é algo muito forte Da mente do ser humano E foi um dia Que eu entrei em choque Cara Foi quando eu trabalhava Já um tempo pra ele E ele Tinha assim Eu ganhei um salário Muito merda Cara Chegava assim Abaixo do salário mínimo Tá ligado Num trabalho especializado Entre aspas E ele chegou assim Pra mim Esse cara é Betão Ele falou Que tinha conhecido Uma mulher na internet No sul E que comprou Ou ia comprar Um apartamento Pra ela Tá ligado Aí eu comecei a pensar Assim E falei Caralho mano Esse cara tem dinheiro Pra comprar um apartamento Pra uma mulher Que ele conheceu na internet Que ele mal Foi na casa dela E não tem dinheiro Pra me dar um aumento Tá ligado Então meio que Eu comecei a pensar Que esse bagulho de promessa É um bagulho de retardado Cara Não faz sentido Eu ficar dependendo De promessa Ficar pensando A longo prazo Eu tenho que receber Agora cara Não acredito Nessa merda mais Tá ligado E foi isso E foi isso Então quando ele falou Isso pra mim Eu fiquei Caralho Esse cara é um filho da puta Eu fui lá E xinguei ele E me demiti Tá ligado E a partir desse momento Eu parei de ser trouxa Então vocês querem Não ser enganados Cara Vocês devem aceitar Pagamento a curto prazo E não ficar pensando A longo prazo Então essa ideia De ficar guardando dinheiro Esperando a longo prazo Investindo a longo prazo Tudo isso aí é babaquice Cara Vocês tem que falar assim É aqui e agora Mano E se vocês não me pagarem Ou não receber o que eu quero Eu vou embora Simplesmente isso Então é isso aí rapaziada Valeu